um pouco sobre qual é a realidade da segurança privada nos centros comerciais e como é que vê o futuro. Muito bem. Muito obrigado, em primeiro lugar, à Associação de Diretores de Segurança de Portugal, o Sr. Pernambuco de Algeada Franco. Conhecemos há algum tempo, já trocámos muitas experiências e, mais propriamente, nestes últimos três anos, por endereço da lei ter colocado os centros comerciais com uma área bruta alocada acima de 20 mil metros no corso lado, de modo que, para vos dar um pouco aqui a nossa situação, a situação da indústria dos centros comerciais portugueses, há um racional que eu gostava, muito basicamente, também em breves pinceladas para ganhar aqui algum tempo, muito basicamente gostaria que tivessem presente o seguinte, há um racional que é inerente à própria atividade dos centros comerciais, independentemente de existir lei ou não, que é o racional da segurança, quer em termos de safety, quer em termos de security. E este racional, como devem imaginar, é muito trabalhado pelos operadores porque os investimentos são investimentos avultadíssimos. Para terem uma ideia, o último grande centro comercial que inaugurou na zona de Lisboa, em 2009, teve um valor de 365 milhões de euros. Portanto, houve uma entidade privada que promoveu o empreendimento, houve um proprietário que investiu nesse empreendimento, há um gestor que gera esse empreendimento, mas que o seu objetivo primeiro e último é que todos os seus clientes, todas as pessoas que lá vão, se sintam seguros em todos os aspectos, quer no aspecto da safety, portanto tem todos os aspectos relacionados com a segurança contra incêndios e indifícios, quer também no aspecto da security, porque se as pessoas não se sentirem seguras, obviamente, e dentro deste racional, o nosso objetivo é fazer negócio, obviamente, e proporcionar aos nossos clientes primários, que são as lojas, as condições para operarem, e o que nós vendemos às lojas é pessoas a passar à porta. Se um centro comercial não for seguro, ou se houver uma perceção de insegurança relativamente a um determinado empreendimento, simplesmente as pessoas não vão. Portanto, este racional é o que eu gostaria de transmitir muito rapidamente e que está inerente a todo o negócio. Costumamos até, na brincadeira, dizer que este é um setor que não acordou para a segurança no dia 16 de maio de 2013. Portanto, o que é importante dizer é que há práticas do passado que trabalhámos com muito profissionalismo junto, em parceria com os operadores de segurança privada deste país, que são fornecedores de serviços, e que se construíram relações que até hoje se desenvolvem e sempre numa perspectiva positiva de melhoramento dos instrumentos, não só da vigilância humana, mas também da vigilância eletrónica, dos procedimentos, do reporte, porque há um reporte diário de ocorrências dentro do centro comercial, quer das zonas comuns, quer das lojas, quer dos estacionamentos, e também dos treinos que existem, obviamente, para que as coisas funcionem em caso de emergência. Ou seja, as equipas dos centros comerciais que estão alocadas, portanto, dos fornecedores de serviços que estão alocados aos centros comerciais têm esta característica de trabalhar conjuntamente, quer com as equipas de manutenção do centro, quer com as equipas de limpeza, portanto, a comunidade do centro funciona integralmente dentro de uma plataforma de comunicações própria, e, de repente, vimos-nos confrontados com a legislação, ou um legislador, colocar os centros comerciais com áreas superior a 20 mil metros dentro da lei da segurança privada. Sem nos terem ouvido. Esse é um ponto que também gostaria de sublinhar e que é importante para nós, mas, obviamente, não é desse passado que nós estamos a falar, a nossa atitude é sempre positiva e proactiva, e no sentido de cumprir o tal racional que eu inociei, que é a segurança das pessoas, dos bens, dos clientes, e muitos dos nossos clientes são lojas internacionais, que quando uma Primark vem para Portugal, não vai para a rua, vai procurar um centro comercial, um grande centro comercial, para instalar uma unidade. Estou a falar da Primark, não passa publicidade, mas só para compreendermos aqui um bocadinho também a importância que é a imagem que se transmite aos operadores internacionais do que é a seriedade do trabalho da segurança dentro do centro. Posto isto, e depois deste setor ter, bem ou mal, sido incluído na lei da segurança privada, o que aconteceu foi que nos adaptámos, obviamente, às condições, porque é evidente que os operadores não são fora da lei, somos pessoas de bem, queremos desenvolver o nosso negócio, queremos prestar o melhor serviço, nas melhores condições, ter cada vez mais visitantes, e o ano passado contabilizam 700 milhões de visitas nos centros comerciais associados da APCC, e 700 milhões de visitas, é evidente que pode ser uma dor de cabeça sob o ponto de vista da segurança, temos essa consciência, e se o trabalho não fosse feito com essa seriedade, com este organismo, se os modelos de segurança não fossem implementados atempadamente, trabalhados numa perspectiva de melhoria contínua, às vezes com tentativa e erro, que obviamente é assim que se aprende, mas dentro desta perspectiva existem modelos estruturais de segurança anteriores à lei. Quando a lei nos inclui, e que somos obrigados a um conjunto de requisitos, quer nos sistemas, quer nas instalações, quer também a nível dos diretores de segurança, que foi o menor do nosso problema, porque tínhamos pessoas perfeitamente dentro dos quadros dos centros comerciais, com capacidade para fazer a formação e para desenvolverem a sua atividade como diretores de segurança, quer dos centros voluntários, quer dos grupos que têm mais do que uma unidade, quando nos incluem dentro desta lei, o que nós fazemos é, obviamente temos que nos adaptar, mas como já temos estruturas do passado, temos que, não criamos as coisas do zero, portanto já há um conjunto de trabalho perfeito a este nível. A lei, simplesmente, é um pouco surreal, vai lá, permite-me o termo, quando nos equipar, por exemplo, em termos de instalações, às entidades de segurança privada, portadores de Alvará-C. Não faz sentido, não é uma situação que faça sentido. Temos centrais de controle, obviamente, podemos deslocalizar, pela lei, os sinais para os nossos fornecedores. Há toda essa vontade de o fazer e há também esta adaptação à lei que demorou três anos. Posso-vos contar, muito simplesmente, um episódio muito rápido, que quando fomos completamente apanhados, em maio, quando a lei saiu, de surpresa, e em junho, quando fomos ao MAI, uma pessoa que estava na reunião disse que nos tinham ouvido, tinham ouvido os nossos operadores para construir a lei. E nós perguntámos-nos, a associação não foi ouvida, e a associação é nacional, de âmbito nacional, juntamos todos os grandes operadores, e do outro lado dizemos, sim, ouvimos os senhores da Associação dos Comerciantes dos Açores. Portanto, por todo o respeito que tenho aos Açores, e carinho que eu tenho, obviamente, não é, um jogador não pode, obviamente, fazer este tipo de documentário, que foi estranho, e não corresponde de modo nenhum àquilo que nós gostaríamos que fosse, e que não tendo sido ouvidos, portanto, houve aqui um esforço de adaptação que está a decorrer, ainda está a decorrer. Hoje de manhã, já agora, se me permitem, o Sr. Superintendente Pedro Abolveia disse que os centros policiais têm sido uma grande dor de cabeça para o Departamento, e, obviamente, temos em diálogo permanente e muito positivo com o Departamento de Segurança Privada da Polícia de Segurança Pública, mas imaginem a dor de cabeça dos operadores quando nos equipararam aos operadores de segurança privada de portadores de Álvaro Açelho. Ou seja, aquele trabalho que foi feito antes da implementação da lei e que nos colocaram aos centros comerciais para mais de 20 mil metros, bem ou mal, na lei, de avaliação do risco, que é um trabalho diário que nós temos dentro dos centros comerciais. A análise das ocorrências para avaliar o risco, para melhorar certos aspectos as zonas dos centros comerciais mais críticas, este trabalho é diário. Na lei, a lei fez taba rasa desta questão da avaliação do risco. Quando falamos em plataformas de comunicação codificadas entre os agentes da segurança, das equipas de manutenção, de limpeza, não há na lei, não se vê na lei, não se vê na lei o que é... Então, o que a lei pede, de facto, é paredes com uma resistência à prova de guerra nuclear, eventualmente, câmaras à prova de água e, basicamente, o que nós fizemos foi, obviamente, adaptar-nos a todas estas condições. Mas, como digo, e acabando aqui um bocadinho a minha intervenção, o nosso racional vai muito para além, é o da segurança, quer em termos de safety e de security, mas vai muito para além daquilo que estamos obrigados, mas, obviamente, que cumprimos e que vamos cumprir e que cumprirá-nos com todo o gosto. Sim, senhor. Muito obrigado. Mas é importante, já agora, só mais 30 segundos, é importante que o novo regime ou o que sair da avaliação, que é o que diz a lei, que tem, ao final de 3 anos, terá que ser avaliado, o que sair da avaliação desta lei considere que há experiências e há trabalhos feitos com seriedade, com grande empenho, com grande eficácia e que têm que ser considerados, de algum modo... Têm que ser tidos em conta. Tidos em conta. E há outra coisa que é fundamental, que é o bom senso. Estas coisas todas têm que ser aplicadas com bom senso, porque, se não forem, temos aqui vários problemas, mas temos tido um interlocutor muito valioso, a direcção de segurança privada da PSP tem sido incansável, temos trabalhado com eles plenamente e esperamos que as coisas agora, com a nova revisão do regime, sejam muito mais fáceis. Muito obrigado. Muito obrigado.